Vamos ver o Paraguai, como é que está o Paraguai. O Paraguai costuma ser um fornecedor aqui de soja e milho para o Brasil, especialmente para o sul do Brasil, sempre que existe quebra nos vizinhos, aqui nos demais vizinhos, como é o caso da Argentina e do próprio Rio Grande do Sul, por exemplo, com perdas muito grandes, especialmente no milho e também na soja. Eu converso agora com Esther Storch, ela que é diretora da consultora e corretora agrícola da Zagro, lá do Paraguai, que gentilmente nos concede uma entrevista a partir de agora. Esther, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, Paraguai, o ano passado, teve uma perda muito forte também na produção por questões climáticas, assim como o sul do Brasil e parte da Argentina. Parece que a situação no Paraguai, pelo menos, está melhor esse ano. É isso mesmo, Esther? Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer aqui estar novamente com vocês. E sim, o Paraguai está agora em plena colheta, estamos com aproximadamente 70% da soja safra verão colhida, e tivemos aí alguns problemas de seca em dezembro, que afetou a produtividade. A gente acredita que vai afetar um 13%, reduzindo em 13% a produtividade, 13% a 14%, ainda não está definido. Ainda estamos sofrendo agora com excesso de chuva em cima da soja, já num período alongado, bem mais alongado. Você vê um comparativo com outros anos de colheta, a gente tem um atraso aí em média de 14% com relação à média histórica de colheta nessa época, que tinha 86% normalmente. Ano passado já estava 100% colhido devido à quebra grande que você comentou aí. Ano passado a gente teve uma quebra de 64% da produção de soja no verão, na safra de verão. Aqui no Paraguai são plantadas duas safras, a safra de verão e uma área de safrinha, que também agora, ao mesmo tempo que está colhendo, já está sendo plantada também, inclusive esse ano um incremento na área de safrinha também. Mas, Teara, a previsão que eu me lembro que se tinha em Paraguai é em torno de 10 milhões de toneladas de soja. Então, não vai chegar nisso, né? Não, não vai chegar. A gente estava com uma previsão de 9,8 milhões no início, no plantio, e com a previsão de chuva dentro do período normal e todas as questões climáticas dentro do normal. Mas acabaram essa seca, né? Foi um atraso no começo também, um atraso no desenvolvimento inicial, que estava muito frio, né? O plantio também, até novembro, sofreu muito com esse frio aqui, né? Abaixo, as temperaturas baixas. Então, acabou reduzindo, meio que alongando muito o ciclo, acabou afetando uma área maior em dezembro e essa perda aí, é o que eu comentava, de uns 14, 13, 14% da produção. Então, acredito que esse ano, a da Sacro está apostando em 8,5 milhões de toneladas de safra de verão, adicionadas a safrinha, que vai ser colhida lá para abril e maio, a gente acredita que passe um pouco dos 9 milhões de toneladas, tipo 9,2 aproximadamente, é o número que a gente está apostando hoje. Pois é, a Argentina costuma, costuma não, quer dizer, vai ter que ser obrigada a comprar dos vizinhos tanto soja, milho talvez não, mas soja certamente para abastecer seu parque industrial, que é grande, a Argentina é a maior exportadora mundial de farela de soja. É, costuma comprar soja paraguaia também? Está comprando soja do Brasil, pelo que eu sei. É, a Argentina é o maior destino das exportações de soja paraguaia, é a Argentina. Normalmente, acima de 70% da soja paraguaia que é exportada, termina na Argentina para a moagem, para os programas de processamento da Argentina, do Super Hypo, por causa da soja paraguaia também. Tem a questão impositiva, né, que eles reexportam o farelo e o óleo e produzidos com soja paraguaia. Então, tem aí um aporte, vamos dizer assim, da questão de documentos, né? Ela não é uma soja importada, ela é uma importação temporal, considerada temporal, porque ela acaba não ficando no país. É como se fosse um maquila, um drawback, mas em produção, né? Então, o que entra de produção da soja paraguaia na Argentina, que é para processamento, é reexportado em farelo e óleo. Existe uma transformação aí desse produto. A gente acredita que esse ano ela supere essa importação da soja, né? No número paraguaio, supera 80% de toda a soja paraguaia, vai terminar na Argentina. Vai reduzir outros programas, o mercado internacional, né? no mercado mundial. Inclusive o Brasil, acredito que vai ser menor a exportação para o Brasil. Sempre existe uma exportação aí que é logisticamente mais viável, mas a gente acredita que vai ser bem reduzida a saída terrestre. Ela está sendo maximizada esse ano as barcaças. Toda a soja que saiu hoje do Paraguai, praticamente, já está na Argentina para a moagem, a primeira soja, né? Sim. Estere milho no Paraguai, como é que está a safra desse ano? Bom, o milho plantio da safrinha está muito atrasado. Esse ano a gente está aí com um atraso importante. A gente acredita que agora está aproximadamente um 72% da área prevista plantada. Bem atrasado, porque normalmente em fevereiro você já tem 90% plantado e esse ano a gente tinha um 70% finalzinho de fevereiro aí. Então, nesses últimos dias aí, a gente acredita que plantou mais uns 12%. No final de semana aí avançou bem, que abriu um pouco o tempo e acabaram plantando. Mas é um atraso, vamos dizer assim, de praticamente uma média nesse período é de 87% já de plantio, né? Então, está atrasado. A gente acredita que esse tempo, né? Que você tem aí até o inverno vai demorar muito para entrar esse milho. Está faltando milho em mercados. As exportações foram gigantescas no ano passado, assim como o Brasil, o Paraguai também acabou tendo recordes de exportação. Exportamos aproximadamente uma das 6 milhões de toneladas que foi recorde de produção também no ano passado, praticamente 4 milhões e meio saindo do país. Então, não tem milho no país. As indústrias aqui, principalmente de fornecimento de balanceados, produção de balanceados, mais o consumo que é para a ração, tem sofrido um pouco com a aquisição de milho. O milho subiu bastante de preço e ninguém vende safrinha também. Então, não tem comercialização. A gente está aí com 13% apenas comercializadas safrinha, que já está plantada agora, repetindo aproximadamente 72%. Somente 13% tem comercializado, porque ninguém quer arriscar vender, porque, só para lembrar, não no ano passado. No ano passado foi plantado bem cedo devido à colheta, a quebra da colheta de soja. Então, o plantio de inverno foi rápido, mas no ano anterior a gente teve um atraso, sim, também na colheta de soja. E o milho foi plantado já dentro de março. Então, esse março é perigoso. Por quê? Porque na safra 2021, do milho, acabou quebrando muito. A gente teve uma quebra de uma produtividade muito baixa e, além disso, a qualidade muito baixa também. Então, foram 3 milhões de toneladas, uma expectativa de 5,5. Então, essa quebra ainda está na cabeça do produtor. Então, hoje não vende o milho safrinha, porque também está mais ou menos na mesma faixa de plantio. Então, ele está vendo um atraso, um perigo no inverno com a questão climática de geadas e uma colheta bem mais tarde. Então, ainda, vamos dizer, agora não está tendo estoque, não tem disponibilidade de milho no Paraguai. Subiu muitíssimo o preço hoje, 250 dólares a tonelada. Ninguém vende o milho no Paraguai a retirar. Aqui na fronteira, vamos dizer assim, com o Brasil, perto de Foz do Iguaçu, perto de Guaíra, essa região aqui. O milho é 250 dólares e não compra o disponível. E o safrinha tem compradora 215, 212 dólares a retirar e ninguém vende também, que é uma... Só para ter uma ideia, o Rio Grande tem tentado comprar a 270, posto em Rio Grande. Para nós, não fecha o número aqui vender. Então, eu não sei, comparativo aí com o Brasil, como é que ficaria esse preço aí. Estela, para finalizar, só para uma curiosidade, o Paraguai tem safra milho verão e também a safrinha. A safrinha é a maior, é isso? Isso. Safrinha é a segunda safra, né? Plantada ali em fevereiro e colhida de maio... Dezembro, janeiro, já começa o gol para os primeiros plantios. A colheta principal é julho, né? Junho, julho. Só que esse ano vai alongar um pouquinho. Então, essa é a de inverno. E aí, tem uma área que é plantada no verão que é mínima, é umas entre 30 a 40 mil hectares. Apenas rotatividade, sementes, alguma coisa mais específica. Então, não é uma produção importante. Claro que a nível de produtividade ela é melhor do que na safrinha, né? Por causa do inverno. Mas é menor em área, bem menor. No verão, a soja domina. Perfeito. Muito bem. Bom, para quem está estranhando aqui, estou falando diretamente do Paraguai, que é Estela Stort, mas ela é brasileira, né, Estela? Você é brasileira... Não, eu sou paraguaia. É paraguaia? Sim, mas eu sou filha de gaúchos. Meu pai e minha mãe são do Rio Grande. Mas nasci no Paraguai, me criei aqui. Ah, tá. Mas fala sem sotaque, né? Português sem sotaque. Mais ou menos. Ah, tá. Perfeito. Muito bom. Conversei, então, com Estela Stort, diretora da consultora e corretora agrícola Das Agro, lá do Paraguai. Estela, muito obrigado por mais uma entrevista. Qualquer hora dessa, a gente volta a botar esse assunto em dia. Extremamente importante. Paraguai, uma importância cada vez maior, especialmente nesse setor de grãos. Não sei se acompanha só o setor de grãos ou fala um pouco de pecuária também. Porque a pecuária do Paraguai também tem crescido bastante, né? É, tem crescido, tem crescido. Agora tem sofrido um pouquinho aí com os preços, né? E essa produção aí de grãos, né? Que tá limitado. Então, o produtor paraguai que tem confinamento tá bastante preocupado com essas safras aí, né? As safras com quebras, né? Com os altos preços. Então, tudo fica um pouco mais difícil. A produção pecuária do Paraguai, ela fica mais concentrada na região do Txaco. Então, é uma área um pouco menos agrícola, né? Bem menor, mas a gente acredita que lá umas 60 mil hectares de milho e umas 70 de soja, que é nesse período agora o plantio, né? Pra colheita no inverno. Isso foi plantado agora, terminou o plantio. Então, mas já tá faltando produto, que eu não tava comentando. Já tá faltando milho. Então, essas empresas que têm essas grandes áreas aí de pecuária, né? Estão no Txaco. Então, tem uma dificuldade aí em acesso e a logística também fica bem difícil, né? São aproximadamente 800 a mil quilômetros de logística pra levar a produção da área de produção aqui do Paraguai e da região oriental pro Txaco, né? Onde tá a demanda. Então, o que que tem acontecido ali é que a maior parte das empresas têm trabalhado no plantio agrícola e estão fazendo ali um sistema conjugado, né? A pecuária com a agricultura junto. Mas tem muito caminho pra andar ali ainda, porque a área do Txaco, que é agricultura, ela precisa, primeiramente, melhorar os solos, um desenvolvimento genético, mas a questão de clima ali é bem inóspita, né? Perfeito. Tá aí, Esther Stort, conversando com a gente diretamente lá no nosso Paraguai, nosso vizinho. Obrigado, Esther, por mais uma entrevista. Uma boa noite pra você, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a vocês. O prazer é meu. Estamos sempre à disposição de vocês aí. Obrigado. Obrigado.